Bem-vindos, Anticodex, o seu programa de novidades do Mercado Zé Miós. E galera, hoje é um daqueles vídeos diferentes, um daqueles vídeos que vocês adoram, que eu vou conversar, falar com vocês sobre o canal, sobre a situação do canal, mas principalmente sobre dois assuntos que tem muita gente me perguntando e eu sei que vai gerar polêmica. Agora, por que eu voltei a fazer live, fazer conteúdo de World of Warcraft? Você traiu o movimento? Você está passando pano para a empresa? Você está se aproveitando porque você só tem visualização quando você fala sobre os jogos da Blizzard? E eu queria explicar, não por jeitos, mas eu queria explicar para as pessoas que me acompanham o que está acontecendo, o que mudou aqui, por que eu mudei de posição, se eu mudei realmente de posição, porque na verdade eu não mudei, e também eu queria falar sobre um projeto, o projeto Conquistas, Montarias e Mogs aqui do canal. Mas galera, antes vamos falar de uma coisa boa, né? Vamos falar do quê? Do NoPing. NoPing, o programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Com o NoPing você consegue jogar os seus MMOs com o menor emércio do mercado, com a maior velocidade e nunca mais se preocupar com a latência emércio dos seus jogos. Porque aqui no Brasil a gente infelizmente acaba jogando com o MS muito alto e a gente acha que o problema é velocidade. É só contratar mais 200, 300, 500, pegar o melhor plano do seu provedor que vai resolver os problemas. Só que não resolve, porque o problema é a rota, é o caminho da sua casa e do servidor do jogo. Porque os nossos provedores vão dar uma volta do mundo para chegar lá e você vai estar concorrendo com todo mundo à sua volta. Com aquele vizinho que passa o dia no League of Flash, com outro que passa o dia vendo filme do Netflix, com outro que fica no Facebook. Está todo mundo naquela mesma autoestrada, naquele mesmo caminho até os servidores. E o NoPing cria uma rota, um atalho, onde só você vai estar ali para jogar os seus jogos online. E com isso ele vai acabar com a perda de pacote, com o disconnect e vai aumentar, vai deixar a velocidade dos seus jogos, do MS, muito melhor para você jogar. E além de tudo isso, ele também aumenta o seu FPS. E galera, não precisa acreditar em mim, porque você pode testar o NoPing de graça por 7 dias sem pagar nada e se gostar você paga 30% mais barato. O que você vai ter que fazer? Eu vou botar um link aqui embaixo, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOGEMESS. Só isso. Clica no link, baixa o programa, faz o cadastro e usa o cupom LOGEMESS. Muito obrigado, todos já usam e muito obrigado por usar. Eu acho que eu estava pensando no nome, mas acho que vai ser Codex FanFest. Bom nome, Codex FanFest, que é o seguinte. É um projeto para levar os jogadores a fazer o conteúdo de World of Warcraft que eles não teriam a oportunidade sozinhos de fazer aqui com vocês. E eu queria falar sobre esses dois temas que eu acho que é muito interessante, eu acho que é bem legal e bastante gente tem que perguntar. Então galera, vamos falar um pouquinho sobre a situação do canal, o que está acontecendo. Galera, para quem acompanha as lives, deve ter percebido que eu voltei a fazer lives de World of Warcraft. E algumas pessoas ficaram surpresas e outras pessoas entenderam completamente o que estava acontecendo. Tá bom? Antes, deixa eu só explicar. Porque hoje em dia é muito complicado girar conteúdo, fazer as coisas, porque não adianta você falar, não importa o que você faz, o que você diz. O que importa é a percepção da pessoa, porque quando teve aquela controvérsia e eu parei de fazer lives, muita gente tirou a conclusão de que eu nunca mais ia fazer lives de World of Warcraft, de que eu nunca mais ia jogar o jogo. Tem certeza absoluta que eu falei que não ia mais fazer lives de World of Warcraft. Mas quando eu fiz um vídeo falando, cara, eu quero mudar o canal, eu não quero que o canal seja um canal só negativo, eu não quero ficar criticando a empresa. Eu não quero ficar falando só sobre os problemas do World, eu vou trazer o conteúdo, eu vou dividir o conteúdo, eu vou fazer vídeos de informação e vídeos de opinião. Se você não quiser saber minha opinião, não veja. E veja o vídeo só de informação. E eu fiz isso durante mais ou menos um mês. E aí o que aconteceu? Saiu, explodiu um caso de que a Blizzard estava permitindo a série de discriminação. E eu fiz o vídeo criticando a empresa. E aí teve gente que teve a cara de pau de falar comigo, viu? Viu? Não aguentou um mês sem criticar a empresa. Cara, quando eu falei que eu não ia criticar mais, era criticar os problemas do jogo. Eu nunca poderia imaginar que ia explodir um escândalo desse tipo, sabe? É igual como você está numa discussão e você tem uma pessoa a mais da direita e uma da esquerda e você fala, não vamos parar de desligar. Não vamos falar mais sobre isso. Vamos nos respeitarem, não vamos mais ficar discutindo sobre o assunto. E aí sai um escândalo que aquela pessoa ganhava dinheiro, que era corrupta. E aí você fala, pô, aquele cara era corrupto. Ah, mas você falou que nem me ia criticar, foi diferente. Eu não ia criticar a posição política dele sobre privatização, sobre alguma coisa. Pô, o cara foi corrupto, o que eu posso fazer? É a mesma coisa, mas é complicado. Mas voltando aqui sobre o assunto. Primeiro, eu tinha falado, eu tinha pensado em nunca mais gerar conteúdo ou não. Eu falei claramente, eu vou continuar gerando conteúdo porque é parte do meu trabalho. Mas naquele momento eu não me sinto confortável em fazer live. Porque eu não me sinto confortável jogando jogo. Eu não me sinto bem jogando jogo. Então eu não vou fazer uma live que eu vou ficar meio pra baixo, que eu não vou estar me divertindo. Porque vocês sentem. Tá, mas o que mudou então, Codex? Por que agora você voltou a fazer live? Na verdade não tem só o motivo. Foram vários motivos, tá? E eu vou ser o mais claro possível. Talvez o vídeo fique muito longo. Eu não sei, porque esse tipo de vídeo eu não gosto de preparar um roteirinho. Eu prefiro falar o que eu tô pensando. Eu boto uns temas aqui pra eu não esquecer. Mas fala o que eu tô pensando. Então vamos lá. Primeiro, o que mudou? Por que que hoje eu voltei a fazer live? Eu tô gostando do jogo? Várias coisas. Primeiro, porque a Blizzard está mudando. A Blizzard, ela veio a público, reconheceu os seus erros. Daquela maneira a Blizzard, ela poderia ter feito muito melhor. Ela é péssima pra falar com o seu público, falar com a gente, ele é horrível. Mas pelo menos ela reconheceu o seu erro. Então primeiro, ela reconheceu o erro. Tudo aquilo que a gente vem falando, não há seis meses, não há um ano, não há dois anos. Mas desde Ligion, ela reconheceu que estava errada e está começando a fazer mudança. Então isso me deu uma sensação de que a gente pode voltar pro caminho certo. Primeiro ponto, pode voltar pro caminho certo. Segundo ponto. Hoje vocês vêm me pedindo bastante pra continuar a fazer live aqui de WoW. Jogar o WoW também aqui nas lives. Fazer o conteúdo pra vocês, porque vocês gostam. O canal, cara, é bem complicado. Vou ser super sincero com vocês. A situação do canal, não é que a situação seja complicada. Mas é uma coisa bem delicada que está acontecendo. O que eu percebo aqui no canal? Metade do meu público é fã do WoW, adora o WoW, mas não aguenta mais nada da Blizzard com tudo o que aconteceu. E se eu faço vídeo da Blizzard, ele não assiste. E a outra metade só está aqui pelo WoW. Só assiste por causa do WoW. E se eu faço um vídeo de outro jogo, ou faço uma live de outro jogo, ele não assiste. É muito engraçado o que acontece. Porque é normal você ter 10%, 20% do público, mais ou menos assim. Agora, eu vejo que é 50% do público. E não é a culpa em mim, é o que está acontecendo. Eu entendo perfeitamente aquela pessoa que nunca mais quer olhar pro jogo. E aquela pessoa que só joga WoW e gosta de WoW. Eu não vou censurar ninguém. Eu não vou julgar ninguém por jogar ou não jogar. Mas então, vocês têm me impedido bastante. Mas também, a minha relação com o WoW, o jogo, eu acho que mudou de certa forma. Por quê? Primeiro, porque esse tempo que eu fiquei mais ou menos um mês sem fazer live do WoW, meio que... Sabe quando dá aquela limpada? Sabe quando dá aquela tranquilidade? Porque, sinceramente, estava pesado. O clima estava pesado. As coisas estavam pesadas. Por quê? Porque, cara, eu estou gerando conteúdo do WoW há mais de 10 anos. Eu conheço o jogo, eu conheço a comunidade, eu conheço a empresa, eu sei o que acontece. E eu sabia que o jogo estava errado. Eu sabia que o rumo que a Blizzard estava indo, ela estava afundando. Todo mundo que gosta realmente do jogo, todo mundo que tem um centro crítico, consegue separar sua paixão, sua relação com o jogo, com o lado mais racional, sabia que o jogo estava indo para o buraco. Todo mundo sabia disso. Só que, você ficar falando aquilo, que você sabe que a pessoa sabe aquilo, mas ela vai te criticar porque tem uma relação com o jogo, ou porque tem medo de criticar, que muito diferenciador tem medo de perder o público dele, e você sabe que o cara concorda contigo, mas não vai falar que vai perder o público. Aquilo estava me fazendo mal. Sério, estava me fazendo mal. Porque eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia dos problemas, e eu estava sendo criticado por tentar lutar por um jogo melhor. E aquilo estava me deixando para baixo, estava me deixando nervoso, eu estava tendo crise de ansiedade, sabe, com o que estava acontecendo. E essa parada de um mês me fez relaxar, me fez pensar, cara, olha, algumas pessoas podem não acreditar, mas eu ainda me divirto, eu gosto do jogo, eu não gosto de algumas coisas. Eu odeio essa parte obrigatória de ter que fazer torgaste uma vez por semana, de ter que fazer corte, eu odeio essa parte. Eu odeio você ter que fazer a mística mais, eu gosto de fazer o que eu quero, eu gosto de entrar no jogo, agora eu estou com vontade de fazer isso, como eu fiz na última live. Eu estou com vontade de falar uma montaria, eu entro no jogo e falar uma montaria e acabou, não importa. E o problema do jogo é que ele colocava esses sistemas que você é obrigado a fazer. Então, primeiro, só que depois de ficar um ano, um mês sem fazer live, apesar de jogar, continuar fazendo, jogar fora da live, jogando outros jogos, cara, eu percebi que eu não preciso parar de jogar WoW se eu me sinto bem jogando o jogo, é só eu não fazer o que eu gosto, é só eu não fazer o que eu não me sinto bem. Mesmo que seja alguma coisa que as pessoas querem ver, que as pessoas querem assistir, se eu não me sinto bem, é melhor eu não fazer, é melhor eu fazer só o que eu quero. E se eu quiser fazer, se eu perceber assim, a galera não gosta quando você faz PVP, tá, eu não faço PVP na live, pronto, eu faço outra coisa. Porque é basicamente assim que eu jogo outros jogos, o Final Fantasy XIV. Cara, eu entro no Final Fantasy XIV e faço o que eu quero, o que eu tô com vontade naquele momento. Se a pessoa quiser assistir, ela vai assistir, se ela não quiser assistir, ela não vai assistir, mas eu jogo o que eu tô com vontade. Então, a minha relação com WoW ficou assim, eu vou fazer o que eu quero dentro do jogo, tá? E outra coisa é porque, sinceramente, eu tive um alívio muito grande quando a Blitz reconheceu que nós estávamos certos. Algumas pessoas podem ficar muito incomodadas e sempre acontece isso. Quanto mais o WoW se afunda, mais a raiva vem pra cima dos influenciadores que criticavam o jogo. Quanto mais o WoW passa por problemas, as pessoas atacam nós, influenciadores, e não as pessoas que colocaram o WoW naquele problema. E agora tá acontecendo a mesma coisa porque quando a pessoa passou seis meses, um ano dizendo que tava tudo perfeito, tava tudo maravilhoso, que não tinha que mudar nada, e a Blitz vai, não, tem que mudar? E a pessoa, o que que ela faz? Ela tem que concordar com a Blitz, mas concordar com a Blitz é ir contra tudo que ela falou no último ano. E ela vai fazer isso, vai fingir que ninguém viu nada. É tipo político, é mais ou menos assim, é político. Não, quem ela vai reclamando é hater, mas peraí, ela vai fazer tudo que os haters estavam falando, não, acho que tá certo, tinha que mudar mesmo. Eu defendi aquilo nunca mais, mas isso me incomoda, sinceramente isso me incomoda, porque você vê que a pessoa ali é um personagem, ela não tá sendo sincera com vocês, você percebe isso. Mas cara, não é um problema meu, é o que eu sempre digo nas lábios. As pessoas não enganam a gente, a gente se deixa enganar. Se você prefere alguém que fale, que concorde com você, do que alguém sincero, cara, é a vida de cada um, eu não tenho que me incomodar com isso. Mas, sinceramente, esse cara me deu uma relaxada tão grande de perceber que nós estávamos certos, a gente não tava hateando, a gente não tava com negativismo, nós estávamos lutando pelo jogo melhor, enquanto algumas pessoas, ou por ingenuidade, não importa o que seja, tavam ali só defendendo qualquer coisa que a empresa fizesse, é tipo uma relação política. Se o político der um tapa na cara dela, vai dizer que a culpa é dela de ter colocado a cara na frente do político pra dar um tapa. Se o jogador de futebol, que ela é fanático, sabe, bater no irmão dela, não é a culpa do irmão que tava na frente, é a mesma coisa com a blizzard, se a blizzard fizer qualquer coisa, a culpa é a pessoa, então não importa. Mas isso não muda, não vai afetar em nada o meu conteúdo. Mas é claro que dá uma relaxada quando você percebe isso. Cara, a gente tava certo. Nós estamos lutando a luta certa, a luta justa, a gente tava lutando pra um jogo melhor, pra um ou melhor pra todo mundo. E a blizzard, finalmente, depois de muito tempo reconheceu, e querendo ou não essas pessoas, no âmbando delas, bem lá no âmbando, elas sabem que tava errada. Dane-se, cada um tem a sua própria consciência, e a gente não tem que brigar com a consciência dos outros, sabe? Eu não posso ficar preocupado aqui porque eu tava sendo atacado, porque é algo de uma campanha de reterismo, porque eu tava criticando o jogo, e agora vão fingir que não aconteceu nada, sabe? Cada um, o seu cada um. Eu tenho que ficar satisfeito com a minha consciência, é isso que eu tô fazendo. A minha consciência é só tranquilo. Eu sei que eu nunca falei nada, ou por benefício próprio, por medo de perder inscrito. Pelo contrário. Eu perdi inscrito por critiquei o jogo, e agora ele vai mudar, não por causa das minhas críticas, mas ele vai mudar por causa das críticas que todas as pessoas fizeram, e eu perdi. Mas tudo bem, é do jogo, é da vida. O importante é você estar bem com a sua consciência, sabe? Então, isso, esse um mês parado, você perceber como é que tá a comunidade, o que que tá acontecendo, sabe? E você perceber que você tava no outro, tá certa, me deu mais ânimo pra continuar gerando conteúdo. Ah, mas então é que você vai parar, vai parar de fazer conteúdo de outro jogo, vai parar de fazer live de outro jogo? É claro que não. Eu adoro jogar o Final Fantasy XIV. Eu vou jogar todos os novos M1 que vão lançar. O New World, eu tô super empolgado com o New World, eu vou jogar o New World, mas também vou continuar jogando World of Warcraft, porque eu continuo jogando WoW, e vou continuar trazendo conteúdo pra vocês. Só que sempre da mesma maneira, eu sempre vou ser sincero. Se eu gostar, eu vou gostar, e eu vou falar que eu gostei, se eu não gostar, eu vou falar que eu não gostei. Não vou fingir que não tem aquela notícia. Porque eu acho que o que a gente... Eu espero que as pessoas tenham percebido que você fingir que não tem problemas, não vai fazer o problema desaparecer. Você fingir que não está perdendo o público, que as decisões que a Bíblia está fazendo errada não são erradas, não vai fazer o público voltar, não vai fazer o jogo crescer. Não adianta. Eu até entendo canais influenciadores que não queiram falar sobre esse assunto porque é ruim pro canal, eu entendo, mas não vai nos dar em nada. Sabe? E o outro ponto que eu queria dizer com vocês... Então, galera, só recapitulando aqui, antes de entrar no segundo assunto, que eu acho que é o mais interessante aqui desse vídeo. Sim, eu voltei a fazer vídeos do WoW. Vídeo nunca parei, eu voltei a fazer lives do WoW. Eu queria pedir desculpas porque eu estou atrasado com os vídeos de história, tá? Eu já até preparei alguns roteiros de vídeo histórias, tanto do World of Warcraft como do Final Fantasy XIV, tá? Só que eu ainda não gravei porque são vídeos um pouquinho mais complexos. Então, eu não quero só fazer um vídeo, sabe? Fazer um vídeo correndo pra vocês. Eu quero fazer uma coisa mais pensada, mais elaborada, mais bem feita pra trazer aqui pra vocês. Então, desculpa por eu estar demorando um pouquinho mais pra trazer esses vídeos aqui pra vocês no canal, tá bom? E também tem uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, que é o seguinte. Pô, Codex, mas você fala que vai falar sobre outros jogos, mas você faz... A maioria dos vídeos aqui são do WoW. Cara, por dois motivos muito claros. Sendo super sério com vocês. Primeiro, porque o WoW tem muita gente querendo o conteúdo do WoW, mas o maior motivo é que o WoW gera assunto. Como assim gera assunto? Galera, a Blizzard, essas cagadas que a Blizzard faz, elas geram notícia. E não é uma questão, ah, então você fica torcendo pra ter notícia negativa, não é isso. É porque quando a Blizzard faz uma mudança polêmica, gera um vídeo. Quando a Blizzard volta atrás de uma notícia polêmica, porque viu que deu merda, gera um vídeo. E com a Blizzard, é o tempo inteiro, é toda hora uma notícia polêmica saindo outra atrás. Os outros jogos não são assim. Como é que eu posso ser um canal de New World? O que eu vou falar sobre New World? Não tem nada acontecendo. Talvez quando o jogo ser lançado tenha notícia. O próprio Final Fantasy XIV, que hoje a gente pode discutir aqui, tem gente que acha que o Final Fantasy tem mais jogador que o WoW, tem gente que acha que não tem. Não dá pra saber, mas não importa. A questão é, não tem como ser um canal só de Final Fantasy XIV e lançar vídeos diários, porque eles não geram assunto assim pra gente, porque não tem polêmica todo dia, não tem treta todo dia. Ah, quer dizer que só fala de treta, não é isso. É porque quando eu falo de treta, tem alguma mudança, mas não tem novidade. Por que as pessoas não entendem do WoW é que a Blizzard, como a Blizzard está meio que perdida, ela fica fazendo mudança, todo dia ela faz a mudança. Ela faz a mudança pra cá, aí depois ela vê que não funcionou, é atrás pra cá, aí faz pra cá, ela fica mudando até dar certo. Só que nessa foram umas 10 mudanças que ela fez, que são 10 assuntos de informação. Às vezes é nem uma coisa ruim, mas é uma informação pra vocês. No Final Fantasy XIV, como os caras testam muito antes de lançar, eles lançam, se tiver que fazer um ajustezinho aqui, ali, assim, uma pequena mudança. Outros, é o que eles funcionam lá, é a mesma coisa. Não tem como, esses jogos não geram tanta notícia assim pra gente, porque eles não criam, eles não caem em tantas armadilhas como a equipe da Blizzard. É estranho falar isso, eu tenho certeza que algumas pessoas vão ver e não vão entender o que eu tô falando. Não é questão da polêmica, não é isso, é porque toda hora a Blizzard tá fazendo uma mudança. Compara o World Head, ele lançou um site agora, um World Head do Final Fantasy XIV. Compara a quantidade de informação do World Head do Final Fantasy XIV, que eu acho que é fanbyte o nome, não, fanbyte é a marca, eu não esqueci o nome. Compara a quantidade de informação com a quantidade do World Head, o World Head tem 5 notícias por dia. Não é porque ele fica procurando polêmica, é toda hora ter uma novidade do World. Então, é por isso que tem tanto vídeo World, porque eles criam a notícia. Não sei se é proposital ou não, eu acho que não. Eu acho que eles meio que perdidos, mas beleza. Agora, galera, eu queria falar com vocês sobre um projeto que eu tô voltando aqui pro canal. Por quê? Pra quem não conhece o canal aqui há muito tempo, todo domingo eu fazia uma live que eu chamava de Codex Live, mas que agora eu vou chamar de Codex Fan Fest, que é o seguinte. domingo, era uma live diferenciada, que eu pegava as pessoas e levava pra fazer um conteúdo do jogo. Como assim? Eu pegava o pessoal, eu levava pra uma raid antiga pra fazer as conquistas, até porque antigamente não era tão fácil fazer as raids antigas, sabe? Porque eu faço isso há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos que eu sempre faço as lives pra comunidade, pra pegar times, pra pegar montaria, pra pegar transmog. Ah, tem uma montaria aqui que é super difícil, precisa de 5 pessoas. Opa, vamos montar um grupo aqui, vamos fazer, vamos lá pegar. Todo domingo há 10 anos, 7 anos, né? Porque eu não faço live também há tanto tempo. Canal eu tenho 10, mas... Mais que 10. Mas lives eu faço há menos tempo, né? 7 anos que eu faço a live sempre no domingo. Pra... Pra dar alguma coisa pra comunidade, né? E eu tinha meio que parado, porque eu não tava jogando World of Warcraft e porque eu tinha meio que desmotivado a jogar Retail, mesmo quando eu ainda tava fazendo live, eu tava fazendo live só do The Bunny Cruzei, eu tava fazendo live do Retail. Mas então, eu quero voltar com esse projeto com toda a força. Todo domingo agora vai ter uma live, o Codex FanFest, em que a gente vai fazer alguma coisa pra comunidade. Como assim? Vamos fazer uma... Uma raid antiga. Vamos pegar a raid do Ice Cross Cidadel, fazer os atismens. Porque apesar deles não serem tão difíceis assim, tem atismens que pessoas não sabem como é que faz, a gente vai lá. A gente vai fazer os atismens de dungeon, que algumas precisa de 5 pessoas. Vamos fazer hand, transmog. Opa, você quer pegar um transmog? A gente vai lá pra aquela raid fazer um transmog. Fazer montarias. Tem várias montarias que... Tem várias conquistas agora em Shadow Lens, você precisa de um grupo de 5. Tem conquista de BFA, tem com Shadow Lens, você precisa de um grupo de 5. Então a gente vai montar esses grupos e vai fazer essas conquistas, sacou? O que é isso? É uma live pra fazer o conteúdo pra comunidade. Então, a partir de agora, todo domingo, vai ter o Codex FanFest, que são essas lives especiais aqui no canal. Até pra dar alguma coisa de volta pras pessoas que ajudam aqui o canal, o que eu vou fazer? A preferência sempre vai ser pra aquelas pessoas que são assinantes do Codex, sabe? Que são assinantes aqui no YouTube, que aqui embaixo no Seja Membro, assinantes do Padrim, assinantes do Twitch, onde você é assinante, não importa. Ah, mas só assinantes vai poder participar? A preferência é pros assinantes, até pra dar um retorno, até eu mandar uma... Porque eu acho que eu não tô dando o suficiente pras pessoas que me ajudam. Então, eu tô pensando em maneiras ainda mais, ajudar mais as pessoas que me ajudam, tá? Então, não é só pra eles, mas a preferência sempre vai ser pra essas pessoas. Tanto que, se você pegar um certo plano, se você pegar o plano ouro do Padrim, você vai poder... Ou aqui mesmo no YouTube, que aqui também tem valor de diferença, se você pegar o plano máximo aqui do YouTube, do Membro, aqui de baixo, ou pegar do Padrim, você vai poder escolher o Ativis. Pô, Codex, tem um Ativis aqui que eu quero pegar, só que é muito difícil, eu não consigo um grupo. Vamos lá fazer esse Ativis, tá? É uma maneira de tentar ajudar as pessoas, eu tenho certeza que tem gente que não vai entender o que eu tô falando aqui também, mas beleza, não importa. Então, galera, mas a gente vai... Vamos montar eventos, vamos tentar... Invalir cidade é complicado, porque sempre que a gente tentou invalir cidade, trava o servidor inteiro, e a Blizzard pede pra ele não fazer essas coisas que tragam o servidor porque atrapalha o jogo dos outros. Então, invalir cidade, infelizmente, não vai dar pra fazer, porque o jogo não aguenta. Sim, só explicando pra vocês. A Blizzard, há sete anos atrás, não, há dez anos atrás, o... Eu não lembro quem foi influenciador, o Swift, ele fez o evento que ele foi invadir uma cidade e caiu o servidor. Desde aquele momento, a Blizzard pede que a gente não faça eventos. Ela não manda uma carta pra gente, mas ela pede que a gente tenha um pouco de parcimônio e não faça eventos que possam atrapalhar o jogo dos outros. As últimas duas vezes que eu tentei fazer invadir uma cidade, aconteceu isso. A gente foi e ficou parado, assim, na frente do Anduin, não conseguia fazer nada e depois parado na frente do Lortemar, assim. Engraçado que quando eu fui matar o Anduin, eu fui hateado pelos jogadores da Horda, dizendo que eu era Aliança. É, que eu... não, jogadores da Aliança dizendo que eu era Horda. Aí, quando a gente foi matar o Lortemar, os jogadores da Aliança reclamando que eu era da Horda. Foi um negócio que eu consegui... é... é... deixar nervoso a comunidade inteira do World of Warcraft, tá? Mas, então, invasão de cidade não devemos fazer. Mas outros conteúdos. Fazer a Timed PVP, que eu acho que muita gente vai querer fazer a Timed PVP também. A gente vai fazer a Timed. Vamos fazer coisa aqui com vocês, tá bom? Então, e também, como eu disse, é uma maneira de dar alguma coisa de volta para as pessoas que me ajudam. E se você quiser ajudar, você pode ajudar. Aqui embaixo, você pode ser assinante pelo YouTube mesmo. Aqui embaixo tem aquele botãozinho Seja Memo, que você pode clicar. E você pode também ajudar pelo Padrim, que é uma outra maneira de você ajudar. Eu estou até dando uma preferência para o Padrim, porque as taxas dele são as menores que tem. Aqui embaixo vai estar o link do Padrim. É só você clicar no link e escolher o seu plano. Muito obrigado mesmo para todo mundo que ajuda, para todo mundo que acompanha. Tá bom, galera? E também, eu estou preparando outras coisas. Tem uns vídeos para completar. Tem uns vídeos que eu faço... Porque, como eu falei para vocês, como é que é a minha geração de conteúdo? Eu faço vários vídeos. Eu gravo... eu fico na frente da câmera e gravo três vídeos de uma vez só. E eu vou preparando esses vídeos para os próximos dias. E eu deixo alguns vídeos prontos para um dia, assim, que eu não tenho assunto, não tenho muita coisa para falar, eu solto aquele vídeo. Normalmente são vídeos mais de opinião, que não ficam desatualizados. Ah, qual foi o melhor RPG que você jogou na sua vida? Esse vídeo, se eu soltar amanhã ou soltar daqui um mês, não faz diferença. Só que tem alguns que acabam ficando desefasados. Tipo, eu fiz um vídeo falando sobre como a Blizzard não escuta a comunidade. Eu gravei esse vídeo há dois meses atrás. Como todo dia está saindo uma maluquice, eu fui adiando, adiando, adiando. E agora não faz muito sentido, porque às vezes você está escutando a comunidade. Esses vídeos eu vou soltar para quem é assinante do Codex, tá? Então, você que é membro, você que é assinante do Twitch ou do Padem, não se preocupa que você vai assistir. Independente de onde você for assinante, você vai ver esse vídeo, tá? Mas é só para avisar que vocês vão ver uns vídeos assim meio que... Cara, eu não estou entendendo que vídeo é esse. E é só para soltar esses vídeos para não ficar perdido e dar mais um agrado para quem ajuda o Codex, tá bom? Então, não se assuste se de repente aparecem uns vídeos assim que quando você vê, você... Pô, mas é assunto nenhum. Mas calma, que eu também vou preparar alguns vlogs. Pelo menos um vlog por mês para quem é assinante, falando da situação do canal. Mais ou menos como esse daqui. É porque isso aqui eu acho que é importante para contar para todo mundo por que que eu voltei a fazer vídeo, sendo que eu disse que eu nunca ia fazer mais vídeos do OU. É complicado. Eu nem lembro agora se eu... É porque eu estou gravando esse vídeo pela segunda vez. Eu acho que eu falei sim sobre o assunto, né? Eu falei sim. Tá, desculpa. É, voltando aqui. Não vou cortar, não. Esse vídeo é melhor sem corte porque fica mais espontâneo. Mas é porque... Eu acho importante explicar isso porque, como eu falei nisso, a gente está vivendo em tempos tão complicados que não importa o que você fala, não importa o que você fala, não importa o que você faz, importa o que a pessoa acha que você disse ou o que ela acha de você. Então, mesmo explicando, mesmo eu tendo falando, eu não vou parar de fazer vídeo do OU, eu não parei de jogar o OU, eu parei de fazer live durante um tempo. Quando eu sentir confortável, eu volto. E hoje eu estou me sentindo confortável, tá? Eu espero que as pessoas entendam que é parte do meu trabalho. Eu gosto ainda do jogo. Querendo ou não, eu gosto do jogo. Eu não gosto de algumas coisas, tá? Eu sou um velho reclamão mesmo, então. É live. Tem reclamação porque eu sou um velho reclamão mesmo. E não, eu não parei de jogar o Fala Fantasy XIV, tá? Não é porque eu estou fazendo live um dia, um dia de outro que eu parei o Fala Fantasy XIV. Eu tenho jogado... Até para completar aqui, eu falo para completar e eu fui falando em 5 minutos. Mas eu tenho jogado muitos mais jogos porque eu voltei a assinar o Xbox Pass. Eu tinha parado de assinar porque eu estava sem tempo. Eu voltei a assinar o Xbox Pass. Já joguei umas 30 partidas do FIFA 21 em 2 dias, sabe? Eu adoro o FIFA, eu adoro o jogo de futebol. Eu participava de campeonatos de jogos de futebol FIFA 98, cara. Campeão do campeonato FIFA 98. Jogava pra caramba o FIFA 98. O jogo era meio que quebrado. Se você souber os macetinhos de como chutar, fazer gol, era mole. Mas tudo bem. Eu não jogava um FIFA, cara. Eu acho que eu não jogava um FIFA desde 2000 e... Desde 2012. Por aí que eu não jogava um FIFA. Faz tempo mesmo. Não gostei tanto desse FIFA não, vou ser sincero. Ele está no Xbox preto de graça, então vou jogar. Mas beleza. Acho que fazia tempo que eu não jogava tanto jogo diferente assim. Fazia tempo. E eu acho que isso também está me ajudando bastante a jogar o World of Warcraft. Porque eu não fico naquela... Porque, cara... O WoW... Uma das coisas mais chatas que vem acontecendo no WoW... É que... E eu quero até saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Que é uma das maiores críticas que eu tenho em relação ao WoW. Que é o seguinte. Cara... Quando eu vou jogar o Final Fantasy XIV... Eu logo no jogo e penso... O que eu estou com vontade de fazer hoje? Ah, eu estou com vontade de fazer só a corrida do Chocobo. Faz só a corrida do Chocobo e foda-se. O que eu estou com vontade de fazer hoje? Quero fazer raid. Eu não devo fazer uma raid para o Final Fantasy XIV. Deve ter mais duas semanas. Perdi alguma coisa? Não importa. Porque nada... Você não é obrigado a fazer nada no jogo. Pifa. O que eu estou com vontade de fazer? Hoje eu quero jogar a maior liga dos campeões. Ah, hoje eu quero jogar com o Fluminense. Beleza. O que incomodava no WoW... O que me deixava tão chateado... E parece que eles estão mudando... É isso. Porque, beleza. Eu loguei no jogo. O que eu quero fazer? Ah, então. Hoje eu estou com vontade de fazer uma torgacha. Ah, mas eu não posso. Porque primeiro eu tenho que fazer o meu calling. Para pegar o gold. E para pegar a reputação. Aí depois eu tenho que ir para a costa. Que eu preciso aumentar a reputação. Porque eu preciso chegar na reputação máxima. Para comprar os negócios. Fazer os vídeos. Não, mas eu tenho que fazer pelo menos uma mística mais na semana. Porque se não fizer a mística mais na semana. Eu não vou ganhar um baú. Então vamos lá fazer a mística mais. Aí eu não... Quando chega a hora de fazer aquilo que eu quero. Acabou o meu tempo no jogo. Porque eu não sou mais um adolescente. Que eu tenho um tempo limitado. Que eu posso passar o dia dentro do World of Arcade. Não sou mais assim. Sabe? E então... Só que com essa minha visão... Primeiro. Percebendo que parece... Que a Blizzus também já enganou a gente mais 20 vezes. Não, vamos mudar. Agora vamos escutar vocês. Não escutar nada. Beleza. Parece que ela vai mudar. Segundo. Sinceramente hoje... Amigo. Eu faço corte só quando eu tiver vontade. Eu faço torgaz quando eu tiver vontade. E cara... É muito libertador quando você faz isso. Ah, mas era... Você podia fazer isso antes. Eu sei, cara. Eu sei que você pode fazer isso em qualquer jogo. O que eu tô falando... É que fica... É porque... É maneira como o jogo é construído. O jogo é construído pra você perder tempo. Todo mundo sabe disso. O jogo é construído pra você ficar logado. Fazendo atividades que você não quer. Fazendo as wordquestzinhas que você não quer. Pra ir depois de você fazer esse tipo de conteúdo. Você é obrigado a fazer? Não. Você não é obrigado a fazer nada. Assim como o seu nome é obrigado a pagar. E as pessoas estão parando de pagar. Só que o problema é que... Pô... Como eu falei que eu não sou mais um adolescente... Pô... Eu tenho uma certa experiência. Quando você olha e vê que a empresa... Ela faz o jogo pra fazer você perder tempo. Em vez de fazer um jogo pra você desvertir. Fica aquele... Pô, cara. Se eu não fizer corte é hoje... Aí depois, se eu quiser gravar um vídeo com as montarias de corte... Eu não posso porque eu não upei ainda pro level máximo. Pô, cara. Mas se eu não fizer a torgada essa semana... Eu não vou ter o cap. Não vou poder upar a minha lendária. Meu dano vai ficar um pouquinho pra baixo. Aí sabe como é que é. Você tem que entender o que eu tô falando? Você não precisa fazer. Mas fica aquela sensaçãozinha assim. E fica aquela sensaçãozinha que você tá perdendo. É uma coisa mais pior. E fica aquela sensação. Pô, cara. Esses caras acham que eu sou o quê? Adolescente que não percebe o que eles estão fazendo? Eu não sei vocês. Mas eu penso bastante nisso. Porque eu sou muito analítico. Eu gosto de analisar tudo. Sabe? Eu gosto de prestar atenção em todos os detalhes. Eu vejo um filme e eu fico pensando assim. Onde o diretor quer me enganar? O que que tá acontecendo? Talvez seja um problema por eu ter estudado cinema, né? Qualquer filme ou série que eu vejo, eu fico pensando assim. Tanto que é muito difícil um filme me surpreender. Não é que eu sou inteligente. Que eu sou treinado pra fazer isso. Eu fico... Pera, pera, pera. Por que que ele deu um close naquele quadro? O filme tem uma hora só. E ele perdeu 10 segundos, que no filme é muito tempo, pra dar um close no quadro. Tem alguma coisa naquele quadro. E aí você fica pensando. Não eu faço a mesma coisa. Cara, eu sei que eu não preciso fazer. Mas, porra. Você acha que eu não tô percebendo o que ela tá fazendo? O que ela quer que eu fique parado aqui fazendo? Você acha que eu não percebi o que eu fiz? Ela acha que eu não percebi o que ela fez em corte? Em vez de fazer conteúdo, ela fez umas 10 quais diferentes. E separou. E botou 40 montarias de colos. Só pra gente ter que ficar logando todo dia, fazendo as montarias. Tentando pegar uma montaria com uma chance mínima. Só pra gente perder tempo em corte? Porque não tem conteúdo. Tem o que? Repetição sempre da mesma coisa? Você acha que eu não percebi? Eu percebi. Isso me incomoda. Então, isso, galera. Já falei demais. Pensei que o vídeo ia ser mais curto. Mas é isso, galera. E pra completar, muito obrigado pra todo mundo que tá ajudando o Codex. Galera, com as mudanças, principalmente as mudanças da Twitch, o apoio de vocês aqui no YouTube e no Padrim é muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo. Então, muito obrigado. E o Codex FanFest é uma maneira de eu dar alguma coisa de volta. Pra vocês e também pra comunidade World of Warcraft, tá bom, galera? Voltando a fazer os vídeos que eu já fazia aqui, tá bom? Muito obrigado pelo apoio. Se você quiser ajudar, os links vão estar aqui embaixo. É só você clicar no link. E, óbvio, como sempre, pode ajudar também pelo Nopin e pelo Kaspersky aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado pra todo mundo que ajudou. Muito obrigado pra todo mundo que tá ajudando. Muito obrigado pra todo mundo que vai ajudar. Espero que as pessoas entendam o que eu tô falando. É isso. Deixe comentário. Deixe comentário, porque a sua sugestão... Ah, o seu comentário, a sua sugestão é muito importante. E vocês ajudam demais aqui o canal, tá bom, galera? Muito obrigado. Vocês são fodas, Codex. Muito obrigado por assistir. Abraço, galera. Abraço, galera.